Olá meus amigos e amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que a sexta de vocês tenha sido abençoada. O assunto que eu vou tratar hoje se refere e tem relação com os assuntos que eu venho abordando nos últimos dias, falando de grandes famílias que estão ali no domínio do mundo, o que eu vou trazer hoje aqui não é bem uma família, mas eles estão bem unidos. Comissão Trilateral. Muita gente nunca ouviu falar sobre a Comissão Trilateral, mas é uma das associações mais importantes e poderosas do mundo. Por quê? Fundada por David Rockefeller e reúne a nata da elite. O pessoal, grande parte, tem ligação com o clube de Bilderberg, são grandes tecnocratas, metacapitalistas. Então vocês vão entender ao longo deste vídeo, tá? Eu peço um pouco de paciência porque o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, tá? Que o normal que eu tenho tentado fazer é entre 10 e 15 minutos. Esses vídeos têm passado por quê? São muitos fatos e muita coisa a gente ainda ignora, deixa de lado. Eu estou trazendo aqui alguns pontos principais, tá? Por quê? Com isso eu consigo despertar em você a curiosidade para você também pesquisar, para você ler e olhar e ver com seus próprios olhos, tá? Porque é importante que você entenda realmente o que acontece no mundo, tá bem? A comissão trilateral, ela foi fundada por David Rockefeller e seus amigos, seus aliados. Ele começou a fomentar isso no ano de 72 e vocês vão entender o porquê que foi no ano de 72, tá? Eu vou pôr aqui um texto que eu achei muito interessante, tá? No blog do Mesquita, falando sobre a comissão trilateral e os Bilderberg, tá? Então, a partir desse texto eu vou te mostrar diversos fatos aqui que são extremamente interessantes, para que vocês vejam que a coisa não é brincadeira, é algo bem sério. Muitos dizem assim, ah, mas é teoria da conspiração. Gente, não é teoria da conspiração, é realidade. É realidade. Tudo que falavam que era a teoria da conspiração, hoje você vê acontecendo, você fala, peraí, mas isso aqui era teoria, tá virando realidade? Vocês vão entender aí, tá bem? Vou colocar aqui o primeiro na tela. Tá aqui, ó. Comissão trilateral e Bilderbergs. O clube de Bilderberg e o CFR, Conselho de Relações Internacionais, são, sem dúvidas, as instituições na sombra do poder mais importantes que existem, mas também a comissão trilateral, uma entidade pouco conhecida, desempenha um papel fundamental no esquema de implantação da nova ordem mundial em sua vontade de conquista global, tá? A comissão trilateral foi criada em 73, e seu fundador e principal incentivador, David Rockefeller, por muito tempo presidente do Chase Manhattan Bank, instituição controlada pela família Rockefeller. O primeiro encontro da comissão trilateral ocorreu nos dias 21 a 23 de outubro de 73. Por que no começo eu disse 72? Porque foi onde ele começou a fomentar e agir pra criar essa associação aqui, tá? 65 pessoas pertenciam ao grupo americano, das quais 35 tinham relações estreitas com o CFR, tá? CFR é o Conselho de Relações Exteriores. A comissão trilateral foi fundada pelas manobras persistentes de David Rockefeller e Zbigniew Berzinski. Rockefeller era o presidente do ultrapoderoso banco Chase Manhattan, e diretor de muitas grandes empresas multinacionais e fundações patrocinadoras, e há muito tempo já era uma figura central no Conselho das Relações Internacionais. Berzinski, um brilhante prognosticador do idealismo do mundo global, era professor na Universidade de Colômbia e autor de diversos livros que serviam como guias de política para a comissão trilateral. Berzinski serviu como primeiro diretor executivo da comissão desde sua criação em 73 até fins de 76, quando foi escolhido pelo presidente Jimmy Carter como assessor em assuntos de segurança nacional. Não é incomum membros da comissão trilateral pertencendo ao governo americano. Hoje nós temos, por exemplo, uma que é bem conhecida, todos vocês já ouviram falar dela, Susan Rice, tá? Susan Elizabeth Rice é uma diplomata americana, acadêmica, conselheira de política democrata e ex-funcionária pública que atualmente serve como diretora do Conselho de Política Doméstica no governo de Joe Biden. Na sua carreira ela foi ainda embaixadora dos Estados Unidos na ONU, vocês devem lembrar, no período do Obama, de 2009 a 2013 e conselheira de segurança nacional dos Estados Unidos de 2013 a 2017, ambos no governo Obama, tá? Tá aqui, ó. Susan Rice, trilateral, ainda é considerada a escolha de vice-presidente de Biden. Ela quase foi escolhida como vice-presidente, tá? Ela quase foi escolhida, pra você ver o poder e influência que eles têm. Susan Rice é uma operadora consumada do Estado Profundo, que está conectada à elitista comissão trilateral. Ela é espertinha, falta de ética e bem aceita nos círculos de elite. Se tal par pudesse vencer em novembro, ela quase certamente herdaria a presidência antes do término do mandato de Biden, tá? Tá aqui o editor que escreveu isso aqui, o editor do Tecnocracia. Pra vocês verem o poder e influência que eles têm. Então, é, sabe? É muito grande, muito grande mesmo. Vamos voltar aqui ao texto principal. Vamos lá, ó. Rockefeller introduziu pela primeira vez a ideia de comissão trilateral no encontro do clube de Bilderberg em Noc, na Bélgica, na primavera de 72, depois de haver lido o livro Between Two Ages, escrito pelo professor Zibnil Berzinski da Universidade de Colômbia. O livro coincidia com a visão de Rockefeller de que as pessoas, os governos e as economias de todas as nações devem servir às necessidades dos bancos e das empresas multinacionais. Dois meses mais tarde, em julho de 72, David Rockefeller, membro do clube de Bilderberg e presidente do Conselho de Relações Exteriores, cedeu sua residência de Pocantico Hills, nos arredores de Nova York, para servir como quartel-general dos primeiros encontros organizativos da comissão trilateral. Vocês vão ver que, realmente, não começou em 73. 73 foi o primeiro encontro. Começou em 72, tá? E temos mais coisas aqui para corroborar. Vou mostrar algumas notícias para vocês antes de terminar de ler esse texto. Comissão trilateral, retrato de Eric Schmidt, tecnocrata, titã da Big Tech, membro da comissão trilateral, tá? Esse cara aqui, ele é considerado o herdeiro de quem? Kinzinger e Schmidt, comissários trilaterais, declaram nosso futuro humano. Dois membros mais proeminentes da comissão trilateral, Henry Kinzinger e Eric Schmidt, se uniram para escrever um livro revelador, A Era da IA e Nosso Futuro Humano, A Era da Inteligência Artificial. Aos 97 anos, Kinzinger é o membro fundador mais antigo da comissão trilateral, em 73. E foi o braço direito de David Rockefeller que cofundou o grupo transformador com o Zibnil Berzinski. Eric Schmidt escalou o último elitista como CEO do Google e depois presidente de sua controladora, Alphabet. Ele provavelmente fez mais do que qualquer outro humano para desenvolver e promover a inteligência artificial. Foi Schmidt quem contratou o futurista e criador da teoria da singularidade, Ray Kurzweil, como chefe de engenharia do Google em 2013, de acordo com a descrição do livro pela Amazon. Três de nossos pensadores mais talentosos e profundos se reúnem para explorar a inteligência artificial e a maneira como ela está transformando a sociedade humana e o que significa para todos nós. Uma inteligência artificial aprendeu a ganhar no xadrez fazendo jogadas que grandes mestres humanos jamais haviam concebido. Outra inteligência artificial descobriu um novo antibiótico analisando propriedades moleculares que os cientistas humanos não entendiam. Agora, jatos com inteligência artificial estão derrotando experientes pilotos humanos em combates aéreos simulados. A inteligência artificial está se tornando online em pesquisas, streaming, medicina, educação e muitos outros campos. Ao fazer isso, transformando como os humanos estão experimentando a realidade. Em The Age of AIA, que é a Era da Inteligência Artificial, três pensadores importantes se reuniram para considerar como a inteligência artificial mudará as relações com o conhecimento, a política e as sociedades em que vivemos. A Era da Inteligência Artificial é um roteiro essencial para nosso presente e futuro, uma era diferente de todas as anteriores. Como escrevi extensivamente em meus livros ao longo dos anos, a Comissão Trilateral é a fonte moderna de globalização e tecnocracia. Isso não significa que outros indivíduos e grupos não sonharam com uma nova ordem mundial. mesmo décadas antes, mas a Comissão Trilateral foi, aliás, a Comissão Trilateral e seus membros elitistas que realmente realizaram. Em 2019, a Newsweek postou um artigo que sugeriu Schmidt tem se alinhado gentilmente com o herdeiro de Kissinger, como o herdeiro de Kissinger e lotou conferências recentes como executivos do Google. Vejam só. Esse cara, ele está sendo considerado o herdeiro de Herring Kissinger. Quem é Herring Kissinger? Ele é o responsável pelo surgimento da China potência. Foi ele quem conseguiu fazer com que os Estados Unidos voltassem a ter relações com a China, relações diplomáticas com a China. Ele foi a mente por trás. Ele que conseguiu isso. A China começou a abertura comercial. Todo mundo fala, ó, Deng Xiaoping abriu a economia chinesa. Não. Deng Xiaoping recebeu essa ideia. Ele recebeu essa ideia para o quê? Para só colocar em prática. Foi a abertura da economia. Por quê? Fazia parte do acordo que Herring Kissinger tinha feito, tinha costurado ali e que culminou com a visita de Nixon à China. Visitou Pequim, cumprimentou Mao Tse-Tung e etc. Dizendo, olha, o discurso que eu estou fazendo aqui está sendo transmitido nos Estados Unidos e em Pequim. E eu sempre disse que a paz duradoura depende da participação da República Popular da China. Sempre com essa desculpa. Ó, nós estamos buscando uma paz duradoura, mas que nunca chega. Eles sempre arrumam, não só... Não estou falando eles, Estados Unidos. Essa elite. Eles sempre arrumam um jeito de ter guerras, tá? Essas guerras sempre são arranjadas. Além da comissão trilateral, você tem membros poderosos que são ligados à comissão trilateral e são ligados a outras sociedades, tá? Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Ah, sim, ó. Esse aqui é importante, ó. Uma vitória de Biden significaria o retorno do Conselho de Relações Internacionais e da comissão trilateral. O que aconteceu? Biden ganhou a eleição e eles voltaram ao poder, tá? Deixa eu só achar aqui quem é o cara que faz parte da... Ah, sim, é aqui, ó. A sociedade secreta de Kerry e de Bush. John Kerry, ele faz parte, ele é o membro especial para a relação com o clima do governo Biden. Ele, além de estar unido à comissão trilateral, ele faz parte dessas caras aqui, ó. School and Bones, que eu ainda vou trazer aqui. Já tem lá no Daniel Barros, mas eu vou fazer um vídeo mais profundo, tá? Para que vocês vejam e entendam quem são os caveiras e ossos ou School and Bones, tá? Mas para você ter uma ideia da influência deles também, George Bush e John Kerry disputaram a eleição e os dois eram membros da mesma sociedade secreta, o School and Bones, tá? Que é uma irmandade da Universidade de Yale e que já elegeu presidentes, governadores, senadores e faz parte um... a nata da elite americana faz parte dessa School and Bones, tá? É importantíssimo. Eu vou trazer aqui porque não dá para falar de comissão trilateral e do School and Bones juntos, senão eu não termino o vídeo nunca, porque é assunto demais, gente. É assunto demais. Então vocês vejam aí como eles são influentes. Eles estão por todos os lados no governo. Para vocês terem uma ideia, a Comissão de Relações Exteriores, Relações Internacionais lá dos Estados Unidos, CFR, 35 membros faziam parte da Comissão Trilateral. 35 membros da Comissão Trilateral faziam parte do CFR, na verdade. Para vocês terem ideia de como é a influência da Comissão Trilateral. Vamos voltar aqui ao texto principal. Durante o primeiro ano e meio de existência, a Comissão produziu seis relatórios denominados Informativos do Triângulo. Esses relatórios converteram-se no selo característico da Comissão e têm servido como diretrizes do desenvolvimento e de seus planos como antena para avaliar a opinião do público. Dois deles no Encontro de Tóquio, em 73, e três no Encontro de Bruxelas, em junho de 74, e um no Encontro de Washington, em dezembro de 74. Agora prestem atenção no que Gary Allen falou no livro The Rockefeller File, publicado em 75, escreveu o seguinte, se os documentos do triângulo são indicativos de algo, prestem bem atenção, que isso aí... Eu vou marcar aqui na tela para vocês verem. Se os documentos do triângulo são indicativos de algo, podemos dizer que existem quatro eixos principais no controle da economia mundial. O primeiro, na direção de criar um sistema monetário mundial renovado, que eles já tinham conseguido. Algo já realizado. O segundo, na direção da pilhagem dos nossos recursos para uma ulterior radicalização das nações espoliadas. Também já foi conseguido e acontece isso até hoje. Considerando que Rockefeller e companhia enviaram bilhões de dólares em tecnologia americana à União Soviética e à China, como requisito do futuro governo mundial único e seu monopólio, o terceiro na direção de explorar a crise energética, vejam só, para exercer um maior controle internacional. Também já conseguido, porque tiveram crises na década de 70, crises de energia, com o temor de escassez energética, os movimentos de defesa e do meio ambiente e a guerra do Iraque. Vejam só. Há décadas atrás, eles já tinham alcançado isso. O que eles estão fazendo agora? Renovando novamente o sistema monetário internacional. Vejam que surgiram moedas digitais, estão querendo digitalizar o dólar, estão mudando tudo. Para o quê? Para que eles mantenham o controle. O congressista Larry MacDonald, em seu prólogo ao livro de Allen, escreveu Esta é uma exposição concisa e que provoca calafrios do que certamente foi a história mais importante do nosso tempo, a ideia dos Rockefeller e seus aliados de criar um governo mundial único que combine o supercapitalismo, o cara falando isso em 75, gente. 1975, que combine o supercapitalismo e o comunismo sob um mesmo teto. Tudo sobre o controle deles. Os Rockefeller e seus aliados passaram pelo menos 50 anos seguindo um cuidadoso plano para controlar os Estados Unidos e o resto do mundo aumentando seu poder político através do seu poder econômico. A comissão trilateral, exclusivamente dedicada a tornar realidade a visão de ordem mundial de David Rockefeller, de conseguir uniformidade ideológica do mundo, está composta pelas três regiões, chave em nível comercial e estratégico do planeta, América do Norte, Japão e Europa Ocidental. Raul Sclar afirma em The Trilateral Commission e Elite Planning for the World Management, de 1980, que seu propósito é dirigir a interdependência global entre essas três grandes regiões, de maneira que os ricos defendam os interesses do capitalismo ocidental num mundo explosivo, provavelmente desanimando o protecionismo, o nacionalismo e qualquer outra resposta que possa colocar a elite contra a elite. O que começou a surgir no mundo novamente? Movimentos nacionalistas. E isso apavora esses caras. Você vê aqui o brasileiro pensando, olha, o Brasil primeiro. Temos um governo que pensa primeiro no brasileiro. Por que você acha que ele é tão atacado? Por conta disso. Donald Trump, nacionalista, era pedra no sapato da comissão trilateral, tanto que não era um jeito de tirar ele. Por quê? Não seguia a cartilha, não seguia o plano. Não havia membros da comissão trilateral no governo Trump. Por sua vez, Paul Volcker, membro da comissão trilateral e ex-presidente do Federal Reserve, declarou mais claramente, o nível de vida do americano médio deve diminuir. Vejam só. O nível de vida do americano médio deve diminuir. Para vocês entenderem. O que eles estão fazendo agora? Olha a inflação pelo mundo todo. Afeta os ricos? Não. Afeta quem? Pessoas do nível médio. Eles passam a ter menos poder de compra. O rico, ele continua sendo rico. Ele consegue comprar tudo que ele quer ainda. Tudo isso é um trabalho muito bem orquestrado, tá? Deixa eu ver aqui qual mais... Esse aqui também já foi. Já falei sobre isso. Tem mais aqui, ó. Comissão trilateral usurpando a soberania das nações. O que eles querem? Eles querem acabar com a soberania nacionais. Eles querem um governo único mundial. Onde o Brasil é um grande detentor de recursos naturais que eles tanto almejam. Água, minério, madeira. Tudo isso o Brasil tem de sobra. Tem muito aqui. Tem em abundância. E eles estão de olho. Eles querem isso. E eles fazem o quê? Olha, a Amazônia não é do Brasil, hein? A Amazônia pertence ao mundo. Eles vão tirando a soberania das nações. A comissão trilateral foi fundada por iniciativa de Rockefeller. Entre os cerca de 300 membros iniciais estavam acadêmicos, políticos, magnata da indústria, banqueiros internacionais, líderes de centrais sindicais, pra vocês verem, diretores dos gigantes da mídia. Desde a eleição de Jimmy Carter em 76, o poder executivo nos Estados Unidos foi literalmente sequestrado pelos membros da comissão trilateral. Esse domínio quase absoluto, especialmente nas áreas do comércio, banco, economia, política externa, continua até hoje. Os fundamentos filosóficos da comissão trilateral são coletivistas, pró-marxismo, pró-socialismo e pró-fascismo. A comissão está solidamente posicionada contra o conceito do Estado-nação, em particular contra a Constituição dos Estados Unidos. Assim, a soberania nacional precisa ser reduzida e depois abolida totalmente, de modo a abrir caminho para a nova ordem internacional, que será governada por uma elite globalista, não eleita com sua própria estrutura jurídica. Isso, hein? Olha, mais claro que isso, não tem como explanar o que eles querem. Não tem como explanar isso. Tem mais aqui, ó. Governo Obama, a etapa final do jogo da comissão trilateral. Eles não contavam com uma coisa, gente. Eles não contavam que ia surgir Donald Trump. Eles não contavam com isso, não estava nos planos. E isso atrasou os planos deles, tá? Eles não tinham nem ideia de que isso ia acontecer. Ó, 30 de janeiro de 2009, tá? Não é de agora que o cara está escrevendo. Como observado em um artigo anterior, os peões da elite globalista, Barack Obama foi preparado por membros-chaves da comissão trilateral. Mais notavelmente, Zibnil Berzinski, cofundador da comissão trilateral, com David Rockefeller, em 1973. Foi o principal assessor de política externa de Obama durante a campanha eleitoral. A atenção dada a Obama é semelhante ao acompanhamento de Berzinski ao candidato Jimmy Carter, antes da eleição dele em 76, por uma larga margem de votos. Para qualquer pessoa que duvide da contínua influência da comissão sobre Obama, considere que ele já indicou pelo menos 11 membros da comissão para cargos de primeiro escalão e cargos-chaves da sua administração. Temos aqui os nomes. Tim Geithner, Susan Rice, quem apareceu aí? Susan Rice, James L. Jones, Thomas Donilon, Paul Volcker, Dennis C. Blair, Kurt M. Campbell, James Steinberg, Richard Hess, Dennis Ross, e Richard Holbrook. São alguns dos membros. Teve mais. É que isso estava bem no começo, mas teve mais. Para que vocês entendam a importância de pesquisar. Todos esses links, eu vou enviar ao nosso canal no Telegram. Antes de encerrar aqui, eu quero só pedir um minutinho da atenção de vocês. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook, precisamos chegar em 10 mil seguidores. Preciso da ajuda de vocês. Então, clica aí e curte. Rapidinho, menos de um minuto. Segundo o link da descrição, você tem uma oportunidade única. O curso Home Office Lucrativo. Parceria aqui com o canal. Para que você possa aprender a trabalhar com a internet, fazer uma renda extra, uma renda auxiliar, ou até mesmo a sua renda principal. Tudo vai depender da sua força de vontade. Então, eu peço a você, clique aí e dê uma olhadinha com carinho. Lá está muito bem explicado. Você clica no link e vai abrir a página. Está tudo muito bem explanado, explicado, para que você entenda como ganhar dinheiro. A partir da sua casa, tendo apenas a internet e o celular. Está bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. e eu vou trazer mais vídeos denunciando tudo essa sujeira que há por trás dos governos do mundo. Está bem? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.